O que ele vai aprontar, isso? E aí, demoro aí? Ai, desculpa, demoro. E aí, demoro? Então, vou ficar por aqui? Vou limpar o boeiro, tá cheio de ratazana aqui. Rato? É, grande. É, o pessoal tava comentando ali, assim, a gente vai... Ai, então vamos subir aqui, tá passando. O Imbolana vai aprontar, o que ele vai fazer? Vai dar um susto, vai dar um susto de quem tá lendo, é isso? Você assustou? Ai, ai, ai. É uma ratazana, né? Ele quer apanhar, ele quer apanhar, ele quer apanhar, ele quer apanhar, ele gosta de apanhar. Come on! Cheio de rato aqui. Rato de rato enorme. É, enorme. Nossa, vamos lá. Pode ir, gente, terminou de palato, tá lá? É. Então, eu comprei essa revista aqui, nossa, muito legal. Ah, o Imbolana tá com a Adelita, né? Ih, essa aí, então vai levar um susto, ela tá tão distraída. Ela tá tão distraída que ela vai tomar um susto grande. Ela tá tão distraída, lendo. E você se ajustou? Claro. Nossa, é graça. Não é se paga lá, não tá perto do outro assunto. Como é que é? Ih, olha, olha só, olha só, olha só. Calma, calma. Peraí, é só um rato só. Peraí. Ô, né? Você é louco? Você assustou? É lógico que eu assustei. Pô, mas um ratinho de nada. Não, mano. Não, mano. Não, não. Não, não. Não, não. Vem, cara. Vem, cara. Eu vou estragar a brincadeira dele. Vou estragar. Espera, ô, para. Para, ô. Para aí. Para. Espera, é uma brincadeira. É uma brincadeira. Ô, pão do céu. Ô, tá, ó. Acabou com o rato. Cadê o rato? Ih, acabaram com o rato. Acabaram com o rato dele. Deixa eu olhar lá. É ali que tem uma câmera ali, ô. É ali, deixa eu explicar. Espera, filho. Ali que tem uma câmera ali, olha lá. Dá uma olhada. Ali, ó. Uma câmera do SBT. Ai, ai. Depois desse susto, fica essa vez de câmera. Olha, o rato, porra. Onde é que tá o rato? O rato subiu. Falei, essa merda desse rato que subiu.